A comissão em dia, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vestimenta, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda semana, aguardada nesses arquivos. Programa de estudo criado pelo deputado Van Cley Carvalho amplia a oportunidade de alunos terem melhores classificações no Enem. Cerca de 4 mil pessoas já participaram do projeto e neste ano serão disponibilizadas mais mil vagas. Quatro cidades vão sediar as avaliações. As provas serão realizadas nas cidades de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol do Oeste, Pontes de Lacerda e Jauru. Quem nos traz mais informações sobre o PEC é o autor do programa, deputado Van Cley Carvalho. Deputado, em que consiste esse programa? O PEC é um programa de estudo para o Enem e concursos públicos. A necessidade desse PEC, ele surgiu, porque principalmente cidades do interior, onde não possui escolas preparatórias para o Enem, para concurso público, cursinhos onde o aluno tem a oportunidade de rever matérias, de estudar e fortalecer. Então, surgiu diante dessa ausência dessas escolas especializadas no interior, que na capital tem essas opções. Então, com esse objetivo, no caso, a gente montou esse programa para que o aluno pudesse ter palestras com dicas do que estudar, como se preparar, como se organizar. Por mais que os professores das escolas já realizam isso, mas é importante ter mais pessoas trabalhando isso com os alunos também. E junto com essas dicas, junto com essas palestras que vão ser realizadas, também nós vamos realizar um simulado, simulando realmente como se fosse o Enem, para que o aluno possa passar por essa experiência antes do Enem, para que ele possa ir corrigir e ficar atentos a alguns detalhes que, às vezes, no Enem ele possa passar desapercebido. Então, no caso, o objetivo é dar dicas e para que ele possa fazer um simulado para testar o seu conhecimento. Esse simulado já tem data prevista para acontecer? Esse simulado irá ocorrer no dia 27 de setembro, nos municípios, igual foi colocado aí, de Vila Bela, Pontas da Lacerda, Jauru e Mirassol do Oeste, que foi quatro cidades polos que nós encontramos para poder realizar. No ano de 2015, a meta para o ano que vem é nós ampliarmos cada vez mais. E esse programa é um programa que nós já realizamos desde o ano de 2009, enquanto eu era vereador em Pontos da Lacerda. A gente fez esse trabalho, ajudamos muitas pessoas na preparação e muitas pessoas tiveram êxitos, não só em concurso público, como também em vestibular. Além das quatro cidades onde vão ser realizadas as provas, outras seis cidades vão ser beneficiadas, quais são elas? Sim, serão os municípios que estão em volta desses municípios, que é o caso de Conquista do Oeste, Nova Lacerda, Vale de São Domingos, Figueirópolis do Oeste, São José dos Quatro Marcos e também o município de Curvilândia. Também alunos de outras cidades próximas vão estar participando, mas o foco principal são nessas quatro cidades polos e nessas outras que estão vizinhas a essas cidades. Quais condições tem que ter o candidato para participar? Ele tem que reunir alguns pré-requisitos? É, principalmente, realmente, o desejo, no caso, de ingressar numa universidade através do Enem. Então, o aluno tem que estar estudando na escola pública, está no terceiro ano do segundo grau, para que ele seja aquele aluno que realmente vai fazer o Enem. Então, o nosso objetivo, o pré-requisito principal, é que o aluno tenha um desejo. E as inscrições, elas vão ser feitas pela própria escola, no caso, onde é que vai ser realizado o Enem. Então, o pré-requisito é que o aluno esteja ali no terceiro ano do segundo grau. Caso não preencha as vagas, a gente vai estar complementando aí com os alunos dos outros anos. Deputado, para finalizar, claro que o objetivo do programa é fomentar a educação, mas tem um incentivo extra também para quem participar, né? Vai haver premiação para os primeiros colocados? É, certamente. Isso é uma novidade que nós estamos trazendo e que nós não executamos nas últimas fases, né? Nós vamos aí, por primeiro, o colocado geral do PEC, nós vamos aí premiá-lo com um notebook, né? E o primeiro local dos polos, que são quatro polos, com tablet, juntamente também com bolsas escolares. Também será distribuído camisetas do programa. Então, é um incentivo que nós vamos estar aí para que o aluno, se às vezes ele, vamos dizer assim, é para poder já mostrar para ele que através do conhecimento ele já consegue conquistar algumas coisas. Obrigado pelas informações, deputado. Eu conversei com o deputado Van Cley Carvalho sobre o programa de estudos para o Enem e concursos, que tem inscrições abertas até o dia 20 de setembro. Mais informações, www.vancley.com.br. A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeita, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Aguardada nesses arquivos. Aguardada nesses arquivos. Tchau. 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 Tchau.